Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e hoje é mais um vídeo de GTA V contando a história desse louco, desse rei do crime, o Trevor. Eu vou falar pra vocês que eu tive um problema no vídeo que eu gravei, na verdade isso que eu vou fazer aqui eu já gravei, só que teve um problema então eu tive que voltar. Eu vou repetir as duas missões que eu fiz nessa missão, tá certo? A gente lembra que o Trevor tinha que encontrar um chinês lá pra falar sobre negócios, e aí vamos descobrir que tipo de negócios são esses. Eu vou pegar aqui na missão porque ainda bem que nesse novo GTA você pode repetir todas as missões que você quiser. Ó, porque você pode conseguir várias medalhas pra ele, eu não tô me preocupando com isso, só quero contar a história pra vocês. Vamos lá, Trevor Phillips Industries, vambora. Blá, 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 ok, sim. Vamos ver o que essa missão vai trazer pra gente, e realmente a coisa tá ficando quente, e o Trevor é um personagem muito foda, muito doido, mas o cara é muito foda, mesmo. Dá medo em muitos momentos, né, de tão bizarro que o Trevor é. Eu fiz essa missão, deu tudo certo, só que aí na hora de gravar deu um problema lá no vídeo, vamos lá. Ah, eu tenho um vídeo. Eu não posso abandá-lo, ele é meu irmão de verdadeiro. Ele é jovem para ser seu filho. Não é a internet uma coisa bonita, amor? De qualquer forma, eu salvou seu irmão. Agora, dê-me uma bebida. Eu tenho um encontro. Ok, mas qualquer um corpo vai aparecer no meu bar. Eu sinto, eu não vou servir você. Mr. Phillips. Ah, aqui ele está. Sim, Sr. Chang, prazer em conhecê-lo. Oh, não, eu sou o Sr. Chang's humble translator. Sr. Chang, agora. Eu sou o seu irmão de Zinh Zizhuan. Você fala em Espanhol, você fala em um outro lado. Sr. Tao Chang é feliz em conhecê-lo com seus conhecimentos. Oh, sim, ele parece. Eu sou Grande, eu sou o nosso irmão de Zinh Zizhuan. Eu disse você, você é tão bom. Eu sou o meu Deus. Você conseguiu ter mais de mim. É meu irmão. O que é o meu Deus para mais? Por que eu dou uma f***? Você não, mas nós ouvimos que a cooperação de Trevor Phillips é um negócio sério. Nós pagamos um bom preço. As coisas funcionam, nós partimos. Fazemos um grande dinheiro. Eu estou correndo! Bem, deixa eu mostrar para você a operação. Bom, a gente vai mostrar a operação para o... O que é? Estilo Breaking Bad. Vamos para o laboratório de metafentamina. É o que o Trevor vende. Ele é o criminoso e ele estava eliminando, né? No outro vídeo que a gente veio, está eliminando. Eu vou falar com o Chef. Chef é o cara que cozinha metafetamina, né? Olha lá, passa aí para ver a cozinha e tal com uns possíveis compradores. Para quem não sabe, veja Breaking Bad para começar antes de falar qualquer coisa. Veja Breaking Bad. A metafetamina é uma droga 100% sintética. Não tem que plantar nada. Não é baseado em uma planta. É tudo feito com produtos químicos. E quem faz são os cozinheiros que chamam, os cooks. Não é só fazer. É difícil, é um processo químico. Ai, não! Eu matei o cachorro, eu nem vi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para você aqui e distribuir usando as redes sociais estabelecidas. Nossa, Trevor, nós não temos muito tempo. Uau, 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 manor, Chef. Estas são nossos convidados, ok? Nós temos o Sr. Chang e o seu servidor humildo. Ei, Lao Tchung. É bom conhecê-vos. Trevor, nós não temos muito tempo até chegar aqui. Tudo está na hora, ok? Senhores, por favor, viremos ver os municípios de armazenamento. Vamos, agora. É bom, não é? Oh, uau, uau, uau. Ampli room inside. Mr. Chang, please, sir, if you will. Let me out. Oh, no. So, mom. O juro will recommend shortly, gentlemen. Should we get the guns? Yes, Chef. Help me. Uh, eu sabia que nós tínhamos visitares. O que é aquele pequeno clima de água? O que é aquele pequeno clima de água? Polícia, coloque um cara no palco. Cabecinha. Mate o Escapango, estou matando. Escapango do Ortega, foi o cara que a gente matou, que a gente eliminou, lembra? Maluco, só headshot. Nós ainda não temos todos eles. Vamos lá. Menos um. O cara passou por baixo. Vamos embora, vamos embora. Vai, Chef, para onde? Vamos lá. Abaixa aí, abaixa aí, Trevor, tá maluco? Vou usar o especial do Trevor. Explode aí, Trevor, explode aí, Trevor, explode esse carro, Trevor. Pô, o carro é resistente à beça. Foi o feio tentar explodir esse carro. Tem mais um idiota, cadê? Está liste! Pronto, m*********! Eu estou começando a pensar que eles realmente querem me matar. Eles foram atrás. Eu abri um buraco aqui e já era? E foda-se. Doideira? Ah, vamos lá, Chef. Caramba, já tem um monte de gente. Eu estou aqui de bobeira. Aqui, aqui, aqui! Vou lá, Chef, vamos lá. Vamos lá. Caraca, olha quantos, brother! Pô, não estou acertando meus headshots como eu gostaria. Só tiro no ombro, mané. Qual é, Trevor? Vamos lá. Headshot, isso. Na boca, deu tiro na boca. Caramba, tem os caras que são de pedra aí, mané. Vamos lá, vamos lá, Trevor. Opa, grené de launch, era assim que eu gosto. That's how we roll, baby. Vamos lá, quem mais? Nossa! Vamos lá, o que tem mais aqui? Cadê? Cadê a brincadeira? Mas o idiota tem algum lugar aqui. Olha aí, esse carro aí já era. Nossa! Dá pra trocar de arma, não? Deixa guardado? O que é esse, cara? Desliga esse celular, tá maluco? Esse Nokia fone aí zoado. Eu quero... Ah... Dá uma pistolinha mesmo. Mete a cara aí, bonito. Nossa! Nossa! Redshot lindo! Nós precisamos chegar na frente do shopping, vamos lá! Olha, já tá chegando gente do outro lado, vamos lá. Olha o laboratório. Vietafetamina, que maneiro. Muito breaking bad, mané. Meu Deus. Veio caminho errado, calma aí, Trevor. Caramba, cadê a escada pra descer, meu Deus? Ah, tem uma escada aqui. Ué? Não! Caraca, o bagulho igualzinho do Breaking Bad. O nome desse episódio vai ser Breaking Bad, não quero saber. Mano, como é que eu desço? Cadê a escada? Escada pra descer, por favor. Pô, vou descer por aqui mesmo, então, né? Vamos lá. Tô vendo pela porta? Ai! Precisa pular não, cara. Precisa pular não. Volte até o chão. Caraca, eu tô perdidinho aqui. E o chefe tá se fudendo ali na frente, calma aí. Ei, Trevor! Onde você vai fazer? O que é que o Chefe está incorporado? Ah, não. O chefe morreu. O cara não viu por onde que o chefe foi, cara. Eu procurei ele, não achei. Que doideira. Ah, beleza. Já voltou daqui. O Chefe está aqui! Calma aí que eu tenho mais uma munição. Você é louco, meu irmão! Se você é louco, você pode me derrubar ou te levar a nossa cidade? Você é louco! 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 Eu estou me divertindo! Bala neles, vamos lá. Nós temos eles no fundo de trás, vamos lá! Fique de fora do nosso termo! Bala neles. Bala neles e limpe o trabalho! Temos que deixar nosso negócio potencial, parceiro. Olha o chinês doidão aí, esse... Esse... O Scheng. Eu acho que você já viu muito o suficiente. Gai-chung. Você me manda um dobro, Tzuma! Eu vou subir e signar os contratos, ok? Só ignore os corpos. Ei, Trevor, ainda vamos cobrar aquele bach? F***, sim! Ok. Beleza. Essa foi a primeira e agora vamos partir para a próxima missão da história. Vou mostrar para vocês aqui, né? Que eu teria que ir até o Ron, né? Que é o amigo do... Amigo Ron, né? O cara do bonde aí do... Do Trevor, vamos lá. Ah, não acabou a missão ainda não. Ah, eu acho que ele vai voltar para o checkpoint ali. Nossa, carregando uma história, caraca. É... Vamos esperar. Porque eu nunca tinha feito isso de repetir a missão. Eu nem sei o que acontece exatamente. Mas aí é isso que aconteceu. Fizemos um contrato com esses chineses e é isso. E agora o próximo que a gente vai fazer é que a gente vai ter que se vingar contra aqueles motoqueiros imbecis que lembra que atacaram a gente? É, galera. Vamos ver. Bom. Estamos aqui de volta onde estava aquele checkpoint. Pode salvar, pode salvar. E vamos então para a próxima missão que está aqui. Eles estavam aqui para você. Aqui, para você. Quem estava aqui? E aí, eles caminhos? Depois que você matou Johnny K? E eles me socorreram minhão, hein? Eles me socorreram minha casa, me socorreram minha alma. Essa. 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 Essa estatua aqui, de imponente razão? Essa me dizia mais para mim do que Johnny K se... ele me dizia para ninguém e eles me socorreram. Esses patéticos, crises de meia-lheira, rogada, cabelada, frutada, machucada, machucada, machucada! Eles são machucada, Trevor! Eles são machucada, machucada, machucada! Espera, espera, você pequena! Oh, oh, oh! Michael fucking Townley, certo? Sua filha, dois filhos, 45. Findê-los. Isso é um lugar grande, Trevor. Tem um monte de pessoas. Você é machucado! Não é útil! Huh? Find out who did that fucking robbery, alright? And if Michael Townley lives there, or anyone matching his description, I'm gonna kill you and your fucking cousin! Am I being clear now? Yes, Trevor. Thank you. Wait. Now smile. Yeah. Uh-huh. That's better. Run along. Now, Ron. Shall we go? I can't believe that they fucking destroyed my statue of impotent rage. The cheek! Huh? The fucking cheek! I gotta make a stop at Amunation. You're meeting me at the Lost MC. Come on! Come on! I'll come in your ear when I get a hold of you. Oh! 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 clothes for fun! Emunation! That sniper on your wall looks like that'll do the thing. This is the chest where they won't struggle. Pegue esse look do cara! Eu sei que você vendeu a arma do Cletus e ele não tem três brancos. Vamos, eu tenho a arma. Me encontre na torre de água. A gente tem que pegar um rifle desse porque a gente quer fazer um esquema. Vocês vão ver o esquema. Mas... mas você tem que olhar. Porque há um lugar errado aqui. Claro que há! Vocês estão se sentindo no campo de um cacto em um pão de água. Vocês vão se sentirem até o certo momento e os apropriarem. Nós somos! Vocês estão se jogando aí? Vocês estão se jogando aí? Perdeu a noção? Não! Não estão vendo mercadoria, mas estão vendo um monte de motoqueiro. Isso aí, vamos lá. E aí a gente vai usar aquele rifle para atingir os caras de bem de longe. Sério? Estou na torre, Trevor. Certo de esperar. Este é o seu momento, Ronald. Vamos lá. Quando você tem uma dúvida na sua mente, eu quero que você se lembre. Eu vou te levar ao escopo de um rifle alto-pão. Certo, Trevor. Certo. 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 O ATV só pode acertá-lo. Parque-lo e não deixe ele te encontrar. Você vê-me, Trevor? Você vê-me? Cadê esse idiota? Cadê esse idiota? Ali. Consigo. Vou até atirar aqui só para você ver que eu estou te vendo. Me ajuda. Fui eu meu que te atirei. Vamos lá, Ron. Vamos lá. Devagarinho. Isso, isso. Eu posso matar ele se eu quiser, mas aí a missão falha. Não tem graça. Vamos lá. Eles têm uma guarda no baixo desses passos. Opa? Cadê? Pô, que sacanagem. Boa sorte, Trevor. Você está caminhando como você se derrubou. Caramba. Eu ouço um motor. Eles vão ver aquele cara que você derrubou. rápido. Escreve o seu poder sobre ele. Você tem ele? Agora, não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Eu não consigo nem enxergar ele. Se eu errar o tiro, o cara acelera aí e já era. Não vejo mais. Enxergar ele agora. É bom. Vamos ver o que ele está. O que ele está aprontando? Não aprontando nada. Prontando um tiro na boca desse palhaço que eu vou dar já já. O motoqueiro aí, acho que você andou uma coisa. Você pode errar ele agora. Ele está fora da van agora. Faça-o. Porra. Você vai pegar ele? Porra. 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 Torre. Torre. Morreu. Beleza. Quem mais? O Trevor já está longe, né? Cadê você? Tô. Vamos lá. Dá para tirar aqui? Você pode ouvir ele na porta da porta. Caramba! O cara tinha um amigo no prédio. Morreu de novo. Morreu de novo. Morreu de novo. Morreu de novo, Trevor. Caraca, só um hit KO. Ele vai plantar um explosivo ali para a gente explodir a porra toda. Estou fechando. Apenas guarda. Estou ligado aqui, cara. Pode ficar tranquilo. Se você atirar no tanque explode tudo. Ele morre e já era. Alguém está vindo. Ele vai me pegar antes de terminar. Ele me veja. Ele me veja, Trevor. Ele sabe que estou aqui. Não tem muito tempo. Ele vai me levando no tanque. Ele vai lá. Eles vão me levar. Ele vai me pegar. Estou ligado aqui, Trevor. O Elvis cava aqui. Ele vai me pegar. Estou ligado aqui. Ele vai me pegar. A superioridade tóquica! Se eu atirar o pedaço, todo mundo vai saber onde estamos. Não. O brilhante do pescoço não funciona!!! Antes o fuzil está atingido. Não. Você tem o que. Porra! Fransman! Calma! Oh, Deus! Os planos estão na caixa, cara! Eu não vejo nenhum dos caras que vêm para o seu trabalho! Um biker morto é tão bom para mim como um outro! O seu casa é sagrado! Eu acho que o seu trabalho é para o melhor de nós! Agora, comece esse avião! Eu não vejo nenhum dos caras, senhoras e senhores! Oh, Deus! Ah! 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 Como você disse! O resto das armas devem ser no avião, no final da camada. Vamos! Vamos! Vamos, Ronald! Vamos! 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 É! 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 Vamos! 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 de novo. Mas depois dessa missão, eu liberei pra comprar estabelecimento, igual no Vice City. Você compra estabelecimento, faz missões de estabelecimento e ganha dinheiro semanal por eles. Isso é do caralho muito foda. Era uma das coisas que eu mais gostava no Vice City, porque deu uma vida muito grande ao jogo, até porque os estabelecimentos são caros e tem missões específicas e são fodas. E cada estabelecimento só pode ser comprado por certos personagens, né? Então, alguns só o Trevor vai poder comprar, outros só o Michael, outros só o Franklin, e assim vai. Oh, ele paga! Vamos lá. Ele vai fazer negócio com os chineses, né? All right, Trevor. All right, brother. Vamos lá. Vamos dar uma voada, vamos pro horizonte. Ó o infinito e além. Aí, já estamos chegando na pista. Vamos descendo, ó. Já estamos chegando perto. Tem que focar na pista. Já estou reduzindo a velocidade. Já estou botando um trem de pouso. Você vê, Trevor? Você ganhou! Bom, mas estamos tão perto. Bom, mas estamos tão perto. Sacanagem, cara. Eu vou ir pro alto aqui. Quanto mais alto, mais rápido. É muito maneiro ver isso, cara. A visão do GTA é incrível. Você não iria realmente fazer isso para mim, seria você? Conhece-me e você vai ver. Vou passar do Ron já já. Olha só a água lá embaixo, galera. Olha só a paisagem ou a ambientação desse jogo. É de longe a melhor que eu já vi. Eu achei Red Dead Redemption bonito. Muito, muito bonito. Mas eu tô achando... Muito mais. Que loucura. Que loucura. De volta ao Alessandro, de volta a San Andrés. É uma doideira. Então as armas vão para o México? Vamos lá. O cara no barco é o Oscar Guzman. Ah, ligado com os cartéis. Cartéis de metafetamina, de cocaína e tudo. Fazem muito disso. O México é conhecido pelo cartel mexicano. Quando a gente fica voando, tem várias turbulências. Toda hora vai ficar balançando o avião. Ah, o Ron tem dívida com os advogados do divórcio. Tadinho. Oh, ele pede. Melhor que nenhum nesse país. Isso é bom de ouvir. Falta sobre o exato quando estamos atingidos, ok? Tudo bem, Tini. Não é um carro. Nem é uma moto. É um avião. O troço voa na velocidade absurda. E ele voa, né? Ele não anda. Ele voa. Eu vou me posicionar, ó. Retinho. Estou bem reto. Vou botar o trem de pouso. E vou começar a reduzir a velocidade daqui, morô? Calma aí, calma aí que a gente tem que... Ai, merda. Ai, 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 ai. Vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai dar, vai dar, vai dar. Eeeh. Isso. Que beleza, hein? Uh, consegui estacionar. Que bom. Calma aí, tira essa visão escrota. Isso, vamos lá. Bom, tem que... Vamos estacionar, por favor. Não vamos destruir o avião. Calma, garoto. Tem que virar ele pra botar aqui dentro do hangar. Calma. Calma aí, volta. Dá a marcha ré. Dá a marcha ré. Dá a marcha ré. Não ficou legal, não. Ficou escroto. Vamos lá, dá ré. Dá ré de novo, Trevor. Caraca, que negação que eu sou pilotando esse treco aqui, esse avião. Ai, não. Não volta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. De novo. De novo, Trevor. Mais uma vez. Eu acho que isso foi uma restrição adequada para a minha impotente, rage, statue. Isso foi uma muito fina statue, Trevor. Isso foi uma muito fina peça de plástico. Mas não há preço para o atingimento emocional. Quer dizer, você pode forçar o seu corte para aliviar o meu heartache. Eu posso. Eu quero dizer, eu vou. Boa ideia. Não temos tempo para se desistir agora. Porque temos mais ruas, Ron. Se tem uma coisa que eles precisam perto daquela grande fonte, são as armas. Trevor Phillips indústrias. Experiência técnica, inovações managérias, inestimável. Ah, isso é certo. Agora, vai. Eu preciso meditar. Masturbate. Ou masturbate. Ou both. Bom, galera, vamos finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Essa foi a história. Vamos continuar provavelmente com o Trevor também, que as missões dele tem muita ação, muita coisa, é muito legal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Clica no gostei, que me ajuda demais. Adicione os favoritos e comentem. Comentem o que vocês querem ver de até a 5 aqui nos comentários. Por favor, me ajuda demais. Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima com mais um jogo, com mais um vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau.